E eu volto de outro bastidor aqui dos Jogos Escolares. Desta vez eu estou na Vila Olímpica, na quadra do Badminton. Porque enquanto uns acompanham as competições aqui da arquibancada, outros preferem ficar treinando e melhorando suas habilidades e técnicas. E não sai daí não, porque eu volto de outro local da competição daqui a pouquinho, hein?